Música Muito bom dia, meu amado e minha amada, que nesta manhã a paz do nosso Senhor esteja sempre com você. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todos os seus caminhos. Hoje é domingo, dia 8 de março de 2020, e que nesta semana o Senhor possa realizar os Teus propósitos nas nossas vidas. Pai, Tu és o nosso Deus de milagres e por isso clamamos a Ti, para que nesta semana o Senhor realize os Teus milagres em nós e que nos capacite para cumprir com a Tua vontade aqui na terra. Vamos orar o Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Que Deus abençoe grandemente você e sua família nesta semana. E que derrame toda a fartura e a abundância em sua vida. Vamos orar o Salmo 23, para receber do Pai todas as suas bênçãos de prosperidade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. A palavra que Deus colocou hoje no meu coração está em Mateus, capítulo 26, no versículo 39, e diz assim. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Jesus estava prestes a sofrer os Seus piores momentos aqui na terra e pediu para o Pai o livrar de todo aquele sofrimento. Mas mesmo assim, coloca a vontade do Senhor como soberana e clama para que a Tua vontade seja feita, pois o Filho sabia que a vontade do Pai deveria sempre prevalecer acima da Tua, pois a sabedoria de Deus está acima do nosso entendimento. Então você, meu irmão e minha irmã, deixe que a vontade do Pai sobreponha a Sua, pois o Senhor é poderoso para saber o que é melhor para você, já que muitas vezes nos equivocamos e fazemos escolhas erradas. A cada nova manhã, renda-se ao Senhor e peça para que a Sua vontade seja feita na Sua vida. E entregue todos os Seus caminhos ao Pai e confia que o melhor Ele fará por você. Vamos orar para Deus? Pai, estamos aqui e nos rendemos aos Teus propósitos e clamamos para que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, pois ela é sempre soberana para nós. Embora o nosso primeiro desejo é que as coisas aconteçam como nós queremos, temos a consciência que só o Senhor possui o conhecimento absoluto e sabe dos planos que tem para cada um de nós. Só o Senhor sabe o que vai nos fazer realmente felizes e o que vai nos fazer crescer e nos tornar pessoas melhores. Só a Tua destra para nos mostrar os caminhos que devemos trilhar, para buscar as Tuas promessas. Só a Tua luz para iluminar os nossos passos e não nos deixar tropeçar e cair nas ciladas do inimigo. Segura nossa mão, Senhor. Nos protege das forças do mal e nos ajuda a receber a Tua graça e alcançar a Tua vitória. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor entre na vida de cada irmão e cada irmã que ora aqui comigo e que realize o desejo do Teu coração. Que nesta semana todas as portas de emprego estejam abertas, meu Deus, e que todos os caminhos sejam iluminados com as bênçãos do Senhor. Que o Senhor vá tirando todo impedimento que está atrapalhando o Seu crescimento e sucesso e restaure os Seus sonhos e planos. Que o Senhor entre com a Tua providência e derruba por terra toda a amadilha do mal, toda a seta do inimigo e todo o laço de morte. Afasta todo espinho venenoso e toda a pedra que estiver no Teu caminho. Derruba as setas inflamadas e os dardos do inimigo. Expulsa toda influência do mal que esteja querendo impedir os Teus planos de se realizarem. Que o Senhor desça com a Tua bênção sobre a Sua família e manifeste a Tua glória no Teu lar. Que o Senhor toque na vida de cada um e renove as Suas forças, reconstrói os Seus sonhos, restaure a Sua saúde, resgata aquilo que foi perdido, expulsa as energias do maligno e toda a obra das trevas. Abençoa, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo e que as Tuas infinitas bênçãos tragam a alegria e a felicidade que o Teu povo tanto procura e tanto deseja. E acima de tudo, Senhor, ajude-nos a cumprir a Sua vontade aqui na terra para toda a honra e toda a glória do Teu santo nome. Amém. Pai, entrego em Tuas mãos todos os pedidos que foram feitos aqui no canal. Que o Senhor venha com a Tua providência e traga a solução, o refrigério, a cura e o milagre e realiza cada um deles. Vamos orar o Salmo 91 para receber do Senhor a Sua proteção sobre toda a força do mal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as Suas penas e debaixo das Suas asas te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, a Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com o Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o Filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, que o Senhor abençoe hoje este irmão e esta irmã e o acompanhe durante todo o seu dia. Que no momento que ele saia de casa, que o Senhor proteja e o livre de todo o assalto e bala perdida e todo o acidente que aconteça no seu caminho. Que o Senhor o leve ao trabalho e o traga de volta à sua casa, para os braços da sua família, com toda a segurança. E que durante o tempo que ele esteja longe de casa, o Senhor proteja e guarde toda a sua família, para toda a honra e toda a glória do teu santo nome. Amém. Que as nossas vozes alcancem a ti, Senhor, e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Que o Senhor te guie, te guarde e te proteja de todo o mal. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do nosso Senhor. Fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.